Na tecla Menu, vai em Utilitários, clique em OK, desce e vai em Recuperação de Sistema. A senha é 0000. Vai em Configuração de Fábrica, dá OK e SIM. Agora é só esperar. Please wait. Por favor, espere. Enquanto isso, você está vendo o flash da minha câmera. Esse celular é um Samsung Galaxy S2 com TV. Filma em Full HD. Pronto. Depois do comercial do celular, aparece o logo do aparelho. Nesta tela, você coloca em Exit. Vai até Buscar Canais, dá OK, Configuração de Antena, Satélite. Aqui você coloca o Satélite 4, que é Staroni C2KU70W. Observe que a barrinha já está em 90%. Desce até Modo de Pesquisa. Clique em OK. Depois coloque em Iniciar Pesquisa. Clique em OK de novo. Agora, você aguarde a busca de todos os canais e rádio. Total vai dar 196 canais e 51 rádios. Isso vai se completar em 22 segundos. Observe, como eu já sei. 20, 21, 22 segundos. Pronto. Viu lá? 196 canais e 51 rádios. Dei um OK. A busca foi completa. Está salvando os dados. E vamos ver o que acontece. Para a nossa alegria, lá está. Como nós podemos ver, quem está aí? Manda chuva no canal TomCast. Agora, vamos colocar aqui. Olha lá os canais desbloqueados. Isto é via internet. Como vai ser duas antenas, em vez de verde, vai estar laranja. Observe, em vez de verde, vai estar laranja. Ok? Então, aqui está desbloqueado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.